Chefe, fiquei encantada. Já experimentei, inclusive. Eu ia comer lança, né? Já experimentei. Como é que chama o negócio que eu tinha? Você me mostrou? Como é que é a emoção? É uma emoção de... É uma finese, meu Deus. Emoção de abóbora. De abóbora. Você vai aprender a fazer, que o chefe vai ensinar. Emoção de abóbora e emoção de espinafre. Fica muito bom mesmo. E eu falei isso, chefe, mas é verdade. Porque tem criança que ainda tem esse negócio de não gostar de espinafre, de não gostar de legumes, de não gostar de abóbora. Eu penso que do mesmo jeito que você fez espinafre, você pode fazer, por exemplo, com brócolis. Pode. Não é? Pode sim. Não é enganada na criançada, né? Isso. É que depende muito dos costumes da casa mesmo, né? De acostumar a criança a comer aquilo que é saudável, né, chefe? Exatamente. Olha, hoje nós vamos fazer uma receita super diferente. Vou pedir para colocar na tela para mim, para poder passar para você os ingredientes. Eu tenho certeza absoluta que você vai adorar. Como é que chama, chefe? É um filé. É um filé. É simples. É um filé com... Mas qual é o nome que você tinha falado para mim? É um filé com batata grelhada. Mas você falou o nome antes. É um tornedor de filé com batata grelhada. Tornedor de filé com batata grelhada. É o tornedor, é o corte dos dois dedos, né? Ah, é a maneira como você corta. Como corta o filé. Tornedor de filé com batata grelhada. Tornedor de filé com batata grelhada. Daí você vai precisar do filé. Vai falando para mim, Cris, por favor. Um quilo de filé mignon. Sal e pimenta a gosto. Uma xícara de demi-glace. O chefe já ensinou aqui, mas nós vamos falar de novo para você como é que você faz. Isso. 800 gramas de batata. Você vê que ele cortou nos quadrados todos diferenciados. Eu gostei desse formato, sabia? É, então. Diferente, é. Exatamente. Você dá uma roupagem nova com batata. Uma roupagem nova, exatamente. Isso tudo atrai a criançada também. Também. Uma xícara de vinho tinto seco. Isso. Uma xícara dessa delícia. Eu amo. Olha, faz muito bem para a saúde, que é o alho poró. Nesse caso, já está aqui todo mixado, triturado. Meia xícara de creme de leite. Uma xícara de manteiga sem sal. Rabanete fresco. Quanto, chefe? É só para enfeitar? É só para enfeitar, isso. Então, é para enfeitar. O chefe vai usar a 2,5, que esse é pequenininho. Daí tem orégano aqui e louro fresco. Orégano fresco, louro fresco. Isso aqui é orégano, chefe? Orégano. Não sabia que orégano é essa. Nunca vi orégano fresco. Sempre está sequinho, né, chefe? Sempre seco, é. Daí tem a abóbora aqui e o espinafre, que é o que o chefe vai ensinar para a gente, que depois você vai aprender também que, olha, é uma delícia, te garanto. Muito bom. Por onde vamos começar, querido? Vamos começar? Eu já coloquei todas as panelas lá, então, por onde nós vamos começar? Vamos começar tudo ao mesmo tempo agora, né, chefe? Tudo ao mesmo tempo. Chefe, você vê que bonitas as roupas do nosso desfile hoje? Muito lindo, né? Legal, né? É. Ó, esse caldinho que tem é do próprio alho, tá? Pode deixar ele aí. Pode, pode deixar. Como que você fez? Você cortou e bateu no liquidificador? Triturou? Não. Primeiro eu coloquei ele na chapa, para ele dar uma leve defumada. Ah! Depois, o que que eu fiz? Eu, depois dele bem defumado, eu triturei. Deixa na chapa um pouco. Na chapa. Defumou, tritura. Tritura. Tá. Isso. Aí você já tem já um... Daí o chefe já está colocando o alho poró com o creme de leite, que é o que vai fazer o nosso... E a manteiga. O nosso creme. E a manteiga. No final a gente... Põe um pouco de manteiga e reserva. Isso. Exatamente. Aqui, no outro, já vou deixar já o meu vinho para entrar para redução. Ele tem que ser... Todas as vezes eu falo, mas eu vou falar de novo. Temperatura alta. Qualquer bebida alcoólica que você utilizar na cozinha, quando você... Quando ela vai para o fogo, já perde o teor alcoólico e fica só o sabor da bebida. Isso. Fica só o sabor da bebida. Portanto, você pode usar com tranquilidade. Não precisa ficar com medo. Mesmo quem já tem problemas com bebidas, que você não está tomando nada alcoólico. Exatamente. Exatamente. Aí eu vou colocar umas folhinhas de louro. Três folhinhas de louro. Ali. Agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a grelhar a nossa carne. E o demi-glace, ele vai fazer o papel só de pincelar. Tá. Não ensina assim. Como é que você faz o demi-glace mesmo, chefe? Ensina de novo? O demi-glace é as aparas de costela, tá? O restinho das carnes. Isso. Não, você pega a costela, a costela bovina e dá uma... E ela vai... Se dá uma tostada nela. Depois você vai colocar na panela. A raspa da panela. Isso. Certo. Com alho poró, com tudo. E você vai ter lá aquela redução, né? Ele demora em média de três a quatro horas pra ficar pronto. Certo. E ali vai tudo. Pode congelar, chefe? Pode, o demi-glace. O demi-glace pode congelar, né? Pode, pode congelar. Só não pode se você colocar farinha de trigo. Então assim, esquece farinha de trigo. Você vai ter um caldo que você vai colocar nele batata, vai colocar pedaços de cenoura, vai colocar... É salsão, alho poró, pimenta do reino. Tá. E ele vai estar bem temperado. O demi-glace é o caldo antes de você acrescentar o... O... Como que chama? O vinho. O vinho seco. Ou o vinho madeira. Eu gosto do cheiro do demi-glace, acho tão gostoso o cheiro de carne. É. Né, chefe? Fica tão gostoso. Fica muito bom. Fica mais gostoso do que quando você põe aqueles temperos de carne, né? Porque daí parece que ele realça o sabor do próprio alimento. Ele fica artificial na realidade, né? Mas quando você faz o demi-glace, ele realça o sabor da carne mesmo, né, chefe? Exatamente, ele tem o sabor da carne. É muito gostoso. E é saudável, você tá aproveitando até aquilo que a gente costuma jogar... Jogar fora. Na hora de lavar a panela, né, chefe? É, exatamente. Você deixa a água esquentar pra desgrudar ali pra jogar fora. Então, se você vai ver, você pode muito bem utilizá-lo de outra forma, que é essa pra você fazer de uma forma que você possa ter um sabor mais reforçado ainda na sua carne. Fica muito mais gostoso. Fica muito mais gostoso. Isso é verdade. Aqui eu vou dar uma misturadinha. Não precisa... Pode deixar ela. Daqui a pouco ela vai começar a encorpar e dar aquelas borbulhadinhas. Você viu que é pouco creme de leite que usa dessa vez? É, exatamente. Se você quer uma coisa mais light, você pode usar o creme de leite light também. Não tem problema. Só que daí não vai ser o fresco, porque o fresco não tem. Não. Mas você pode usar também, que às vezes tem gente que fica cismada com creme de leite, porque é muito gordo. E o alho poró é super saudável e ele acaba dando uma quebrada também, porque é pouquinho. O que atrapalha, eu acho que o que atrapalha, na realidade, é os excessos. Pois é, porque aqui, isso eu estou falando, você tem só carne. É. E o carboidrato legal que é o da batata. Você vai ter um pouquinho só de creme de leite. Então, se você não tem, você não necessariamente precisa, que é uma coisa que a carne de leite sempre fala, você não precisa necessariamente usar o arroz, o carboidrato do arroz. Você pode, isso aqui você pode acompanhar, se você ainda quer mais acompanhamento, porque você está tendo batata e tudo, você pode ter uma salada verde, né, chefe? Exatamente. Então, você tem que aprender também a aproveitar melhor a cozinha, né? Isso. Os sabores da cozinha. Os sabores da cozinha. Balanceando com outras coisas, né? Isso que é o mais importante. Você pode usar a inteligência, nesse caso. É verdade. Porque o que deixa realmente a coisa bem pesada é aquela história de você misturar muitas coisas com farináceos e... Farinha, creme, arroz ou macarrão. Isso. Daí também não há corpite que resista. É. Daí a comida fica boa, você não come só um pouquinho, né, chefe? É, exatamente. Aí você não vai ter realmente aquele, né, não vai chegar nunca. a ficar igual a queiminha, que é sempre esbelta, sempre bonita. Ah, tá. Que já come menos, né? Sempre linda. Chefe, mas a pessoa também, quem está muito na neurose aí do negócio de peso, pode usar batata doce, por exemplo, que diz que é moda. Isso, muito bom. Batata doce é muito bom, tá? Que é moda agora, né? O povo passa a vida comendo batata doce, frango e clara de uva. Não, acho que a clara de uva já não aconselho muito. Até porque não tem gosto de nada, né, chefe? Exatamente. Não, agora ainda pode comer umas gemas, mas não é na mesma intensidade que você come a clara. Não, não pode. É, o... Pra gente, pra gente... Ah, é, agora você vai aprender a fazer a emulsão deliciosa. Ó, essa... É de espinafre. É de espinafre. Você vê que ela fica na consistência de uma mostarda. É de espinafre, né, chefe? Exatamente. Isso aqui é bom pra passar no sanduíche. É mesmo? Ficou tão saborosa. Fazer um misto quente pra em casa. Passa, ao invés de passar maionese, essas coisas. Ficou muito saborosa. Parece aqui natural. Como é que você fez esse espinafre? Primeiro, você dá uma puxadinha na frigideira e depois você coloca ela no forno. Ou depois de cozido. Cru. Cru. Tá. Passa na frigideira e depois põe no forno. Né, e depois vai pro forno. Tá. Quando ela tá, você viu, mexeu nela e viu que no forno, naquele forno combinado é 10 minutos. Tá. No forno de casa, eu acho que demora um pouquinho mais. Deve demorar aí uns 20 minutos. Qual que é o meu termômetro que tem aqui? Como é que ela tem que tá? 160 graus. Ela tem que tá bem murcha. Tá. E ela já perdeu aquele líquido. Certo. O que que você vai fazer? Vai colocar no mix. Tira o líquido ou joga com líquido e tudo? Com líquido e tudo. Tá. Coloca no mix. E se eu não tiver mix, pode ser no liquidificador? Eu acredito que o liquidificador também dá certo. E daí esse creme é muito legal. E você vê que não tem, é todo natural e você dá uma enganada boa na criançada. Exatamente. Bota no... Não fica aquela coisa... No lanche, tudo que é alugado, né, chefe? Isso. A mesma coisa com esse aqui, que é a abóbora. Mas a abóbora, como que eu vejo que tá boa já no forno? Ela cria as casquinhas. Ah, tá. Ela vai tá crua também, né? Ela, você coloca ela crua. Tá. Eu coloquei um pouquinho só de pimenta do reino e um pouquinho de nada de melaço. Melaço? É, melaço. Por quê? Pra ela dar uma... Aquele tom de... Pra ficar mais amareladinho? É isso. Sal nem pensar. Não existe no vocabulário, no dicionário, na vida do ser humano. Precisa do sal? Não. Não precisa. Mas é gostoso, hein? É, como esse também não precisa de sal. Isso aqui é pra usar, pra quê que nós vamos fazer com isso aqui? É pra comer de pouquinho, né, chefe? Isso aqui é uma coisa pra... É, pra gente dar umas gotinhas, dar uma... É só pra passar vontade, então. Não é pra você que tá em casa, isso aqui é pra você fazer... Por isso que ele já pôs nesse vasilhame aqui, que é pra você entender, que é pra você usar igual mostarda. É, exatamente. Que não é pra você... Não é um acompanhamento do prato, isso é quase só um enfeite. É um enfeite mesmo, mas ele é totalmente cometido, entendeu? Então, assim, aqui a gente já vai... Virou o nosso tornedor e aí eu vou... Mas é gostoso demais, né, chefe? Colocar o demi-glace nele. Tá, vou pegar lá pra você. É uma parte da frigideira que tá mais veloz. Aqui eu vou inverter agora. O demi-glace já tá aqui. Isso. Olha, você fica aqui com a gente, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico no nosso debate à mesa, que é a possível descriminalização do aborto nos três primeiros meses de gravidez. Você é contra ou a favor? O que você acha? Você acha que a mulher tem o direito de abortar nesses três primeiros meses, que pode ser uma escolha dela ou que essa proibição deve permanecer? Ou que só em alguns casos é que deve ser liberado como estupro, por exemplo? O que você acha? Pode deixar a sua pergunta pra gente e também seu comentário lá no De Bem Com a Vida Oficial. Nós vamos ter especialistas daqui hoje. O doutor Aliana Passarelli tá aqui conosco. O doutor Rodrigo Merle. O doutor Jorge Lordelo também. Temos um psicólogo também que vai estar com a gente, justamente pra que você realmente entenda um pouquinho melhor legalmente falando e as consequências do aborto também pras pessoas que resolvem fazê-lo. Será que existe algum trauma, algum problema psicológico que pode ficar depois de um aborto? Você vai saber também hoje no nosso debate à mesa. polêmico, né, chefe? É. Que é complicado de ficar discutindo isso, porque a gente sabe muito bem a luz da palavra o que significa, né, chefe? Exatamente. Mas, também tem aquele... Mas que tem gente pra danar fazendo, tem, hein? É. E que tem muita gente morrendo também durante os procedimentos, também tem, né? Como fala disso, porque eu tenho muitos tomados do espírito de loucura, né? Muitos. E as consequências também? E as consequências são drásticas. Muito, sempre. E aí, as pessoas, elas não avaliam o mal. Às vezes, o desespero do momento, tu faz tomar uma atitude. Uma decisão. Uma atitude errada. Que você, depois que passa a hora do perrengue, se acorda e fala, ai, meu Deus do céu. Não tem mais como voltar atrás e vira a sua cabeça, vira... O rabanete, que ele também, ele entra pra dar uma... Uma... Olha a finura que a pessoa corta, mas... Sofisticado. Pra mostrar, não sei se... Olha só a finura que o Renato tá mostrando, gente. O certo é você cortar isso aqui num bandolim de legumes. Mas eu consigo cortar com a faca. Tô vendo. Tô vendo aqui, tô vendo pela tela ainda aqui, pra poder... Pra ver se quem tá em casa tá conseguindo ter noção do que você tá fazendo. E dá pra ter noção. Você viu que ele tá cortando? Também, ele não tirou o talinho. O talo, não. Precisa tirar. Não precisa. Porque é pra... É claro que aqui, 100% eu não vou conseguir aproveitar, né? Ai, desculpa, não é o Renato, Adriano. Olha, eu pensei que era o Renato, não tinha olhado. Desculpa, Adri. Você viu, chefe? É. É que eu ganho um presente. Muito bem, olha que maravilha. Bessa, aguarda lá atrás pra mim, tá? Por favor. Isso é bom. Isso quer dizer que você é querida. Você vê que benção do senhor? Mas sabe que já é um presente esse povo aqui, né? Eu tava falando com minha mãe ontem, que as pessoas são tão boas pra gente, né? Deus é muito bom, né, chefe? Com certeza. A gente que às vezes não se toca, né? E reclama um bocado. É o que a gente mais... Sabe que quando morre esse monte de gente que nem morreu a semana passada, essas coisas servem pra... Pra gente acordar, né? Pra gente dar uma sacolhada, né, chefe, de vez em quando? Exatamente. Que a gente se preocupa com muita besteira nessa vida, né? Muita bobagem. Não é, chefe? Fala a verdade. E não leva a coisa tão a sério. Parece que de vez em quando... Pensa. Porque você também que tá em casa... É, você também que tá em casa, não acontece com você? Às vezes você começa a pensar, pensar, pensar... Ia reclamar de tudo? E eu... E que nem eu tava falando no começo... E aí, chefe? Ó, ó, você viu? Ele já começou a dar aquela borbulhadinha. Deixa eu vir pra cá. Então eu posso sujar a roupa, que a roupa é emprestada, chefe. Não pode, hein? Não. Não, a Daiane da Oficina de Moda me mata. Ó, ó, olha aqui, ó. Aí ele já chegou no ponto, tá? Ah. Então isso significa que todo aquele líquido que tinha no início, ele já foi tudo. Daí já tá bom assim? Já tá bom. Ele tá no ponto. Tá quase tudo pronto aí? Tá, só... O chefe fez umas coisas muito legais hoje pra você que tem filhos. Às vezes a criança tem dificuldade em comer até as batatas mesmo. Só gosta de batata frita de um jeito, daí ele faz de uma maneira diferente. Exatamente. Alho, poró, criança não gosta? Se bobear, você consegue colocar dentro desse trem aqui também, né, chefe? Consegue. E põe, meu filho, e faz que nem ele tá fazendo aqui, ó. Dá tudo certo. Tudo assim, parecendo... Criança acha que é mostarda, vai comer abóbora. É. Não é, chefe? Acha que é mostarda, vai comer. Não, você sabe que o meu filho, o Davi, de 17 anos... Não, o outro. O outro, maior. Ele janta em casa, ultimamente ele fala, pai, eu quero jantar. Aí você faz, você faz pra mim? Aí eu vou pra casa mais cedo. Ai, que lindo. E vou lá fazer a janta. Ontem a gente tava nisso aí. O Davi testou essa daqui? Não, ontem ele pediu... O que ele quis comer ontem? Ele queria uma... Uma calabresa apimentada... Que eu faço junto com o frango. Ai, que delícia isso, hein? Fica muito bom. E aí, de quebra, ele queria uma... Ele tá fazendo academia e queria que fizesse uma massa. Keila, agora que entra aqui. O senhor, eu vou falar uma coisa pra você. Eu amo a sua comida, mas eu vou falar, hein? Se eu tivesse na minha casa, eu ia despejar essa emulsão aí nesse... Nesse filé, porque eu não acredito que a pessoa faz isso em casa e só come esse trenzinho, fica um pouquinho assim, um negócio tão gostoso desse, gente. É, no restaurante a gente precisa seguir a linha... Você precisa ser fino, né? É. Na sua casa você pode comer diferente, viu? Pode comer diferente. Você pode comer diferente, porque esse negócio é tão gostoso, que eu vou falar, eu estou com pena aqui de mim de comer só esse tantinho aqui, viu? O chefe, e o negócio do vinho lá? Pra que que vai servir? Em cima da batata. Ah, tá. Ó. Aí, o que que a gente faz aqui? Ah, não, eu vou te falar. Faz o mimo, né? Então, você come de tudo. Come orégano fresquinho. Ai, gente. Ô, Thaís, põe pra mim todos os endereços do Chef Raimundo, que eu quero colocar aqui pra falar pra você. Tem cinco endereços. Olha, o Chef Raimundo tá preparando ceia de Natal. Ceia de Natal, né, Chef? Você tá fazendo, né? Na casa das pessoas, né? Tô. Lá nos restaurantes, não, né? Não, no restaurante, na Pamplona, a gente vai ter. Na Pamplona vai ter ceia de Natal. E também vai ter a ceia de Ano Novo. Mas eu vou te falar todos os endereços do Chef. Além de ele estar atendendo, também de ter os restaurantes, ele atende na tua casa, pra uma festa, um evento, tanto um evento menor, quanto um evento maior. Tem o cardápio, você escolhe o cardápio, a equipe vai até o local. Exatamente. E faz tudo, deixa tudo prontinho. E depois que todo mundo come, ainda lava a louça antes de ir embora. É uma beleza. Isso que a gente ama. As encomendas de Natal, nós já estamos já quase chegando no nosso limite. Mas também já tá quase na hora de parar, né, Chef? É. Graças a Deus. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa, né, Chef? Chef, vai falando você pra mim, que eu não sei o que aconteceu ali com esse TP hoje. Dos endereços todos. Dos endereços. Lavandisca. Isso, nós estamos na Avenida Lavandisca. Número? Número 3... 3,65. Lavandisca 3,65. É dentro do... Todos são dentro de ônibus. Do Mercury Moema. Dentro do Mercury Moema. Lavandisca 3,65. Tem também na Pamplona. Tem também na Rua Pamplona. Rua Pamplona. Número 83. Rua Pamplona, número 83. O telefone é 3298-88-06605. Isso. E nós estamos na Rua Araújo, no Confort Dental. Ah, na Rua Araújo é um lugar gigantesco, que tem buffet também, que é pra você aproveitar pra levar, pra levar os teus amigos, pra levar os teus amigos, às vezes na hora do almoço, pra um almoço de negócios, pra fazer uma confraternização. Lá na Rua Araújo, 141, na República. O telefone é 2137-4623, chefe? Eu não enxergo, não. 4622. 4622. Tem mais um, Rua Vergueiro 681, lá no Paraíso também. Isso. Dentro do Mercury Paraíso. Todos eles, como eu te falei, são dentro de hotéis, com exceção do Araújo. Isso. Em breve a gente vai estar abrindo o Bistrô Lejardes, se Deus quiser. Ah, Bistrô Lejardes é muito chique, hein? É, vai ser muito bom. Vamos começar o ano melhor ainda do que esse ano, né, chefe? Vamos ter esses pratos assim. É, tá tudo pronto pra comer? Tá tudo pronto pra comer. Ai, que lindo. Como é que... Ô, chefe, você que é uma pessoa fina, me ensina. O que que eu como primeiro aqui? Ah, eu... Eu pegaria a carne com... Obrigada, você me ama, né? Eu também. Com o alho e poró. Com o alho e poró. Porque batata é batata, né, chefe? Não, mas a batata, ela tá diferente. Fica diferente? Fica tranquila. Ela tá bem diferente. Gente, eu amo esses filés do chefe, porque dá uma olhada, pra nem cortar. É só você puxar que já tá tão macio. E esse filé é o filé pequeno, tá? É o filé de novilho, que é aquele filé de... De... Um quilo e cem, um quilo e duzentas. Ah, ele é pequenininho mesmo. É, é um filé de novilho novo. Olha, já pus até um pedacinho da batata aqui também, pra você experimentar junto comigo. Já vou te falar o sabor delicioso. Tô enrolando um pouco, porque tá quente.